O assunto que a gente vai conversar hoje com a doutora Chile é sobre constipação. Você sofre desse mal? A gente vai conhecer um pouquinho mais e saber como você pode mudar essa situação. Tudo bom, doutora Chile? Bem. A doutora Chile é nutricionista e eu queria que você falasse pra gente como que a gente pode definir a constipação e em que momentos ela acontece na nossa vida. Muito bem. A constipação, então, ela se caracteriza não somente a você não ir ao banheiro diariamente. Isso é constipação também. Mas a constipação também é diagnosticada quando você tem dores, quando você vai defecar, quando você percebe que as suas fezes são muito duras, ou elas são muito fétidas, ou elas são... Quando você percebe que você foi ao banheiro, você estava com vontade de defecar, mas você percebe que você não defecou tudo que você deveria ter defecado e você sente que ainda está empanturrado, ainda tem algo dentro de você, mas você não consegue terminar. Então, é parado no meio, um processo. Então, isso também caracteriza a constipação. Então, assim, ela acontece, você perguntou também, em diversos momentos. A pessoa que está grávida, geralmente, ela tem constipação, uma constipação temporária. A pessoa, às vezes, foi numa festa, ela tem vontade de ir ao banheiro, mas ela se sente constrangida de ir ali no meio dos amigos, ou no trabalho. Então, a pessoa acaba se imitando e toda hora aprendendo isso, gera também uma constipação. Ou também a idade. As pessoas mais idosas, elas têm mais dificuldade e acabam apresentando constipação mais do que as pessoas mais jovens. E como a gente pode evitar esse problema? Existe alguma dica, assim, na área da nutrição? Tal alimento é ruim, não come, porque vai piorar a sua situação para quem já tem ou para quem vai desenvolver? Sim. Quando a pessoa tem constipação, a gente sempre pergunta primeiro, você bebe água? Porque, se você não bebe água, como vai fazer o bolo fecal? Ele precisa de ter água. Também, você se alimenta de alimentos com fibra? A maioria das pessoas hoje não come alimentos com fibra, porque é tudo muito processado. Então, assim, tudo sem fibra, tudo o suco já industrializado, e a gente perde as fibras que estão nas frutas, as fibras que estão nos vegetais, e as fibras dos grãos também. E a maioria dos alimentos hoje não são integrais. Foi tirado deles as fibras. Então, quais seriam os alimentos que nós deveríamos evitar? Esses alimentos industrializados, alimentos que são brancos, como pão branco, farinhas brancas, arroz branco, todos esses alimentos. E também o excesso de carne. Há pessoas que elas vão comer, elas comem arroz, feijão, tomate e a carne. Ou seja, ali não entrou nenhuma fibra. Então, pessoas que comem muita carne também, elas têm a dificuldade de ir ao banheiro, também entram nesse quadro de constipação. Então, o que eu tenho que fazer pra reverter isso? Pois é, aqui a gente tem um exemplo, né? Exato, esse exemplo até é pititoso, né? Tá bonito. E às vezes as pessoas perguntam, ah, mas eu não posso comer goiaba, porque goiaba me prende o intestino. Ah, não posso comer isso, aquilo. Eu fico perguntando, a goiaba, ela vai te fazer menos mal do que um chocolate, do que um refrigerante, do que todas essas coisas que causam a desidratação. Mas as frutas, no geral, todas têm fibras. Então, você, no café da manhã, a primeira coisa que você vai fazer é se alimentar de frutas cruas. Toda pessoa que sofre de constipação, ela tem que começar a alimentação com alimentos cruos. Que seriam as saladas e as frutas. Porque isso aí já iria estimular um processo de um bolo fecal, saudável e bonito, como deve ser feito. Então, as frutas são muito boas. Principalmente o mamão, vamos dizer assim, ah, eu realmente quero melhorar. Mamão. A maçã tem um mito, né, que a maçã prende o intestino. Na verdade, não. Principalmente se você tirar a casca da maçã, que às vezes causa um pouquinho de mais dificuldade, vai te ajudar. Porém, se você mastigar bem, que é um processo que a pessoa tem que saber que eu tenho constipação, ela tem que mastigar bem. Se você mastigar bem, você pode usar a casca da maçã como uma fibra também. Então, não pense que a maçã é o vilão, não. A maçã, na verdade, ela tá aí pra nos ajudar. Todos os alimentos, então, naturais, eles vão nos fazer bem e a gente tem que fazer uso deles pra que a gente tenha uma saúde intestinal boa. Às vezes a gente pensa que a constipação é um sintoma de alguma outra doença e até pode ser que seja, mas ela pode desencadear outras coisas também, né? Sim. A maioria das pessoas que tem constipação, a gente percebe na pele delas. Ela tem uma pele com muita acne. Por quê? Porque se as fezes, elas estão presas no intestino, elas são reabsorvidas. E aquela reabsorção vai ser de tóxico. Então, você fica intoxicado também. Então, aquela intoxicação vai ter que ser eliminada de alguma maneira. Uma dessas maneiras, o corpo elimina através das espinhas. Através do inchaço, a pessoa começa a inchar. Ela percebe que ela tá inchando mesmo sem ter mudado a dieta alimentar. A pessoa fica com muita dor de cabeça, fica irritada, fica mal-humorada, perde a capacidade de concentração porque tá num estado ruim. E a longo prazo isso gera câncer no intestino. Interessante que a maioria dos brasileiros, assim, um dos cânceres mais comuns no Brasil, é o câncer do intestino. Porque aqui se percebe o consumo muito alto de carne e um consumo menor de vegetais e verduras.